2 mil organizações da sociedade civil e 3 mil cientistas fazem parte da iniciativa global que apela a um tratado de não proliferação de combustíveis fósseis. A iniciativa, com 3 anos de existência, já conta com o apoio de 10 países, segundo a responsável de comunicação da organização. A ação quer que Cabo Verde, como pioneiro em África, no apoio à proposta de acabar com produção de combustíveis fósseis. A eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é um dos pontos que tem provocado alguma tensão entre os líderes mundiais durante a COP28 que decore no Dubai. Viviana Varin, responsável de comunicação pela iniciativa do Tratado de Não-Ploriferação de Combustíveis Fósseis, explicou que o objetivo é complementar o Acordo de Paris sobre alterações climáticas. Segundo a mesma, o Acordo de Paris é muito importante para a governança climática internacional, mas não menciona o petróleo, o carvão e o gás. Os combustíveis são responsáveis por 80% das emissões na última década, mas não existe nenhum mecanismo legal que combate a sua produção. Frisou que precisam é de outro mecanismo internacional para enfrentar a causa da crise climática. O objetivo é conseguir que governos de 15 países apoiem a iniciativa para que se possa abrir uma negociação sobre as propostas. Em África, segundo disse, os contactos estão a ser feitos com Cabo Verde no sentido de liderar a iniciativa do Tratado de Não-Proliferação de Combustíveis Fósseis no continente. Um relatório apresentado durante o evento mostra que a eliminação rápida e controlada dos combustíveis fósseis é condição para que não seja ultrapassado o limiar de segurança do clima na Terra. O documento destaca também outros impactos importantes que se agravaram nos últimos anos, como a perda acelerada de glaciares de montanha e a crescente imobilidade humana em áreas com elevados riscos climáticos.